A inseminação artificial em bovinos não é tarefa só para o veterinário. Produtores rurais, estudantes da área e interessados na bovinocultura também podem exercer atividade. Para isso, a Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, realiza uma vez ao mês o curso de inseminação artificial em bovinos. Não tem idade e nem ocupação específica. Basta gostar e ter interesse na área de reprodução bovina. Nesta turma, são 16 pessoas. Uma delas é Bruno, de 14 anos. O mais jovem e um dos destaques, segundo o professor. Ele conta por que fez o curso. Bruno, você é tão novinho, o que te motivou a fazer o curso aqui? Eu comecei a trabalhar na fazenda agora, mexer com bovinos, equinos, que desde mais novo eu gosto de animais, bovinos, cavalo. Aí, acho interessante fazer o curso de inseminação para ajudar eles lá. Seu Rui é pecuarista leiteiro há mais de 20 anos e tem 70 animais. Ele soube do curso numa pesquisa pela internet e fala o que o motivou a fazê-lo. Olha, foi a procura de melhorar a qualidade do meu rebanho. Colocar dentro do meu rebanho gado de melhor qualidade, de maior volume de leite, para a gente buscar melhoria, aumento de produtividade. O curso é realizado na fazenda experimental da UFMG em Garapé, a 45 quilômetros de Belo Horizonte. Ao todo, são disponibilizados 60 animais para os alunos. Durante cinco dias, os estudantes ficam hospedados na fazenda e têm aulas teórica e prática, além de avaliações. Além disso, eles têm refeição e material didático inclusos no valor do curso, que custa 605 reais. Segundo o coordenador Allan, o curso tem o objetivo de preparar os alunos a serem inseminadores artificiais em bovinos. Ele explica como são as aulas teóricas. Na parte teórica, a gente aborda conhecimentos ou história da inseminação, conhecimentos de fisiologia e anatomia, como detectar o estro, como preparar materiais, como executar bem feita a higienização e a inseminação artificial das vacas, ou das nuvidas. A inseminação é feita durante as aulas práticas. O material usado é composto por aplicador de sêmen, capa para o aplicador, a chamada bainha francesa, cortador de paleta ou uma tesoura, descongelador de sêmen, ou pode ser usado uma caixa de isopor e um termômetro para medir a temperatura da água. Dimitri é aluno de veterinária na UFMG e é o professor do curso. Ele orienta que o sêmen deve estar congelado em um botijão com 15 centímetros de nitrogênio na temperatura de 196 graus abaixo de zero. Antes de iniciar o processo de inseminação, Dimitri explica como retirar os sêmen do botijão antes de serem descongelados. O procedimento aqui, na verdade, é de levantar o caneco, levantar a raque e aqui podemos mostrar o sêmen. Sêmen são essas palhetinhas verdes aqui. Nós retiramos uma parede de sêmen, colocamos na água temperada a 35, 37 graus e aí efetuamos o procedimento de descongelamento. Para descongelamento, o sêmen é colocado em água na caixa de isopor em uma temperatura de 35 a 37 graus durante 30 segundos. Depois é só inseminar os animais. Para saber se a vaca está gestante, o recomendado é fazer a palpação ou a ultrassonografia de 25 a 30 dias após a inseminação artificial. Lúcio trabalha na fazenda da universidade. Participou do curso em agosto e é o aluno que mais se destacou. Ele conta o motivo. É porque eu entrei mais de 20 vacas, só uma que não deu certo. Você conseguiu empregar isso tudo? Qual é a técnica que você usa? Tipo assim, a gente vai com o dia a dia do trabalho, a gente vai aprendendo. Vai pegando prática, né? Isso, vai pegando a prática.